Alguns dos meus melhores amigos são judeus. E alguns dos melhores amigos da humanidade também são judeus. Por isso, comunidade judaca, eu estou aqui para desejar a você Feliz Ano Novo, Shana Tovah. Que você, povo judaico, continue contribuindo neste Ano Novo para o Brasil e para a humanidade. São os votos desse seu amigo que não sabe enquadrar direito o celular. Feliz Ano Novo. A mensagem de Shana Tovah, nesse ano especificamente, tem um significado muito especial. Um ano em que estamos saindo de uma pandemia mundial e que deixou um rastro tão importante de desigualdades em vários aspectos. É um ano que merece ser celebrado com alegria, com leveza e com muita união. Especialmente dentro da nossa comunidade. Um ano que começa realmente cheio de oportunidades e que nós devemos enxergar com muita euforia o fato de estarmos todos com saúde, estarmos juntos e termos oportunidades de futuro. Então, eu desejo realmente um Shana Tovah com muita energia, com muita saúde e com muita doçura a cada um de vocês. Rosh Hashanah é um momento muito maior do que um momento religioso na tradição judaica. Rosh Hashanah não é simplesmente um ano novo. Rosh Hashanah é uma oportunidade para a reflexão. É uma oportunidade para a inspiração. Nós, judeus, temos um compromisso muito claro com a democracia, um respeito enorme para o pluralismo e buscamos na convergência a construção para um mundo melhor. É nesse sentido que eu desejo, em nome da comunidade judaica, a todos, judeus e não judeus, um ano de muita paz, um ano de muita convergência. É o que nós mais precisamos, dialogar para nos encontrar. Shana Tovah Umetukah, sejamos todos nós inscritos no Livro da Vida. Shana Tovah Umetukah, e que nesse momento de ano novo no nosso judaísmo, a gente possa renovar as esperanças, possa iniciar um novo ciclo com bastante doçura, nesse mundo difícil que hoje a gente encontra em plena pandemia, mas que, com certeza, numa virada de ciclo, tudo se renova, tudo se espera que melhore, e se Deus quiser, vai melhorar. Daqui de São Vicente, da Prefeitura de São Vicente, desejo Shana Tovah a todos da federação. Olá, gente e amiga, aqui fala Tobias da Vaivai. E Tobias em hebraico quer dizer, Deus é bom. E esse Deus bondoso que abençoe a todos vocês, feliz ano novo, 5.782 anos. É, Shana Tovah. Oi, pessoal, aqui é o Denja, e estou aqui para desejar para toda a comunidade judaica, um Shana Tovah, um Hatimah Tovah, um ano muito bom, um ano muito doce. A gente está vindo de dois anos difíceis aí, né, com essa pandemia, mas se Deus quiser, 5.782, vai ser bem melhor. Então, estou aqui para desejar de novo, um Shana Tovah, um Hatimah Tovah, e sempre juntos, unidos, porque só assim a gente passa por tudo isso. Shana Tovah. Pais, mães, professores, filhos, filhas, alunos, texto, questão, debate. Não sabemos quanto a Deus, mas a continuidade judaica sempre foi pavimentada com palavras. Eu trago aqui um trecho do livro Os Judeus e as Palavras para desejar que, nesses 5.782, as palavras comunidade, esperança, confiança, empatia e amor sejam norte para todas as nossas decisões e escolhas. Eu desejo para você um ano feliz, um ano bom e um ano doce. Para você e para toda a sua família. Olá, eu sou o Felício Ramute, prefeito reeleito de São José dos Campos. É um orgulho para mim ser político e poder representar a nossa comunidade. Quero desejar a vocês um feliz 5.782. Um ano de muitas realizações a todos, muita paz e, claro, saúde. Oi, gente, Didi Wagner por aqui. E é o seguinte, Rosh Hashanah, ou então o Ano Novo Judaico, está chegando e eu adoro essa celebração. E entre tantos simbolismos que envolvem essa data, eu gosto muito do fato de que a ralá, ou pão, é redonda. Porque ao longo do ano, nós servimos o pão sempre em formato de trança, mas na noite de Rosh Hashanah, a ralá tem que ser redonda. E entre diversas interpretações para isso, eu gosto da explicação que diz que o pão é redondo, simbolizando a vida que é cíclica. Então, depois desse ciclo todo de pandemia que a gente ainda vem enfrentando, o que eu espero é que daqui para frente venha um novo ciclo com muita saúde, proteção e alegrias. Xanah Tovah Umetukah, um ano bom e doce para todos. Valeu! A toda a comunidade judaica, um feliz ano novo! Xanah Tovah Umetukah, feliz ano 5782! Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Estou gravando essa mensagem para desejar para toda a comunidade judaica, brasileira e no mundo, o ano novo feliz, 5782! Que seja um ano abençoado, com muita paz, com muita saúde para todos. Sempre a virada do ano, despedida do ano, receber um ano, traz para nós também muita esperança para ter uma vida melhor. também um tempo muito importante para meditar e refletir sobre a vida, sobre as nossas ações. Eu quero desejar para toda a comunidade judaica o ano com muita paz e com muita esperança. Muito obrigado! Que a paz de Deus esteja com todos vocês! E aí, pessoal! Hoje eu estou aqui no Butantã, mas para desejar não só saúde, desejar proteção em um ano novo, 5782, com muita saúde, com muita prajá, com muitas alegrias, para que nós possamos ter não só um novo tempo, mas um novo tempo com muita esperança e a realização de tudo. Xanah Tovah Umetukah a todos, se protejam, se cuidem, tomem as vacinas e muito amor a todos. Que seja um novo começo, que seja o reconstruir e o fluir da vida, que saibamos fazer esse ano novo de 5.782, um ano de luz, de sabedoria, de compaixão para o bem de todos os seres. Que todos possam despertar para o fluir da existência, que reconstruímos nesses dois dias. Que haja mel, doçura, xalá com passas, o toque de chufar, que haja muitas preces, porque o ano novo ele deve ser bem-vindo, chamado, com ternura, com respeito, com orações. Felicidades a todos. Felicidades. Hello, everyone. I'm Rafael, Rafael Reich, the new Consul General here in the city. I want to wish all the members of the Jewish community of São Paulo a happy year. Shana Tovah. Despite two long years of social distances, let's look to the future and see this year, this coming year, as an opportunity to celebrate together. Let it be a prosperous year, a happy year. Shalom a todos. Meu nome é Aviela Vaham, Vice-Constru-Geral de Israel em São Paulo. Eu estou aqui com minha família, minha esposa Avarash, meus filhos, Mikael, Itay e Sagi. Gostaríamos de desejar a todos vocês Feliz Ano Novo. Ano de Saúde, Felicidade e Amor. Kaksaner. Shana Tovah Umetukah. Tchau. Presados, estimados, amigos e amigas da comunidade judaica, desejamos felicidades, prosperidades, saúde e sucesso. Shana Tovah Umetukah. Shalom. Gostaria de desejar a toda a comunidade judaica um feliz e próspero Ano Novo. Shana Tovah Umetukah. Disponham sempre da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Amigos da comunidade judaica, estou aqui para desejar a todos um feliz Ano Novo, repleto de saúde e realizações. Shana Tovah Umetukah. Gostaria de desejar a todos da coletividade judaica, da qual eu faço parte, um feliz Ano Novo, um Ano Novo doce, bastante tranquilo e com prosperidade. Nós aqui do governo de São Paulo respeitamos muito a importância da coletividade judaica, da importância da cultura, dos investimentos, enfim, do que os judeus fizeram pelo Estado de São Paulo. A todos, Shana Tovah. Olá, tudo bem? Aqui Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. Eu estou aqui recebendo vários representantes da comunidade judaica. Está aqui o nosso amigo Luiz da Federação de São Paulo de Israel, também outros amigos aqui da confederação e a comunidade judaica que tanto ajuda a cidade de São Paulo, que foi recebida aqui com muito carinho e ajuda a gente a desenvolver a cidade, terá agora nos próximos dias o seu Ano Novo. Então, aqui como prefeito de São Paulo, fazer o agradecimento Luiz, em seu nome de toda a comunidade e desejar um ano doce. Vocês sejam muito felizes e contem sempre com a cidade de São Paulo porque nós contamos sempre com vocês. Muito sucesso, um ano doce, tudo de bom. Obrigado, prefeito. Olá, eu quero cumprimentar aqui toda a comunidade judaica de São Paulo e do Brasil pela celebração do Ano Novo Judaico. Eu tenho uma relação histórica e de muitos amigos na comunidade judaica desde o tempo em que estudei no Colégio Rio Branco aqui em São Paulo. Este Ano Novo marca o início de uma nova geração, de um novo tempo depois de um ciclo tão triste desta pandemia. Esperança, prosperidade e saúde. É o que desejo a todos da comunidade judaica, todos que estão no Brasil e todos que também aqui não estão. Ao longo do tempo eu fui aprendendo a respeitar cada vez mais aqueles que representam familiares, amigos e pessoas mais próximas desta comunidade um exemplo de vida, de existência, de tenacidade, de vontade de viver. Faço aqui a celebração de um novo tempo com a chegada de um novo ano. Feliz 5.782. Xanatobai. Queridos amigos, em poucas horas ingressaremos em 5.782. A expectativa é que as famílias possam de novo se reunir para um ano bom e para um ano doce. Em nome da Federação Israelita de São Paulo, sejamos inscritos, selados e confirmados no Livro da Vida. Cuidem-se. Hatimah Tovah.